Bom dia. Em nome do doutor Robson Braga, presidente da CNI, Confederação Nacional da Indústria, agradeço o convite para participar dessa audiência pública. Infelizmente, por questões de agenda, ele não pôde estar presente. Em nome do senador Moca, cumprimento aos demais integrantes da mesa e a todos os presentes. Bem, pegando o gancho que o senador Moca, ele iniciou, exatamente, a gente, esse PL, esse PLS, o espírito dele é exatamente o quê? A manutenção dos empregos e não subtração de direitos. Esse é o espírito desse projeto de lei. Bom, como todos sabemos, temos uma CLT que atualmente, os que me precederam, disseram dessa questão que ela permite certas flexibilizações. Entendemos que não se trata de flexibilização, entendemos que ela deve ser modernizada, ela deve ser adequada, adaptada aos tempos atuais, que tanto tem nos preocupado, porque a competitividade para nós é muito importante, a manutenção dos empregos é importante. Portanto, o 476A, ele já apresenta realmente essas alternativas. O que queremos é exatamente o quê? A inclusão de mais uma faculdade, mais uma hipótese da suspensão do contrato de trabalho, exatamente prevendo a manutenção do emprego. E me desculpe o assessor jurídico da CUT, mas o nosso entendimento é que o momento é oportuno, sim, bastante oportuno para a discussão desse tema, porque os dados que têm sido levantados no país, eles têm demonstrado claramente o arrefecimento da empregabilidade. Essa questão de dizer que temos hoje, vivemos uma situação de pleno emprego, ela tem que ser vista de uma forma, essa expressão, essa realidade, ela tem que ser vista de uma forma, ela tem vários pontos de, alguns vieses, enfim. O país também, por outro lado, é oportuno por quê? Porque o país hoje também tem apontado os dados econômicos do país, do Brasil, ele tem apontado exatamente, ele tem apresentado dados preocupantes que levam, que poderá nos levar a momentos de crise, sim. Exatamente pensando no agora, para o futuro, é que propomos que esse PLS, para nós, é muito importante e que somos convergentes com ele. O exemplo também dado em relação a momentos de crise, e que foi feita uma conversa com alguns membros da indústria, temos que ressaltar aqui que os momentos de crise, não são momentos de crise da indústria, mas momentos de crise do país. Outro ponto, a gente sabe que hoje o país também, ele vive essa questão da empregabilidade, a gente tem que ter essa manutenção. Esse PL, ele vai fazer o quê? Exatamente, porque atualmente, se não houver essa possibilidade de suspensão do contrato de trabalho em momentos de crise, todos perdem. O governo perde, os empregadores perdem, os trabalhadores perdem. E exatamente para evitar essas perdas é que somos convergentes com esse PLS. Com isso, veja bem, com esse PLS sendo aprovado, as empresas economizarão despesas de contratação e recontratação, nós estamos falando aqui de qualificação de mão de obra, e reterão os empregados que já estão capacitados e ajustados às rotinas de trabalho. Por sua vez, os trabalhadores reterão os seus empregos e a certeza de continuarem no mesmo trabalho e com a certeza de recomporem sua renda no momento de retomada. E o governo economizará recursos do seguro-desemprego e evitará saques do FGTS. Portanto, a manutenção dos empregos ajuda a manter o consumo, os investimentos e a geração de novos empregos. Daí porque, feito todos esses comentários aqui, é que incitamos a todos que tenham uma visão mais ampliada sobre essa questão de momento de crise, para que possamos, nos adaptar exatamente a essas questões que estão por vir, os dados têm apontado para isso, tanto é assim que na Europa, por exemplo, o modelo alemão é um modelo bastante interessante, onde é permitida essa questão da redução da carga horária, da jornada, ou seja, com algumas contraprestações. Enfim, o PL, da forma como se apresenta, eventualmente ele poderá ser aprimorado, sim, ele poderá ser aperfeiçoado e nós estamos abertos ao diálogo social, ao tripartismo, ao consenso e estamos abertos a essas discussões. E, principalmente, somos a bancada dos empregadores, aqui falando em nome da bancada, o nosso grande lema realmente é o quê? É a prevalência da negociação coletiva. A negociação coletiva é muito importante, porque a negociação coletiva vai apontar caminhos claros, ela vai apontar exatamente os momentos, aquela relação que existe entre empregado e empregador naquele determinado setor. A negociação tem o poder de identificar especificamente os pontos de dissenso, os pontos conflitantes, numa relação empregatista, principalmente nos momentos de crise. Em razão, e, portanto, privilegiamos a negociação coletiva. Em razão desses pontos é que pedimos a todos, exatamente aos senhores, que aqueçam também com esse PLS, com o espírito específico da manutenção dos empregos. Obrigado.